Portal DROBS em entrevista com a Secretária de Saúde de Inaiatuba, Graziella Garcia. Secretária, Inaiatuba conclui, já concluiu na verdade, a primeira etapa da vacinação infantil contra a Covid-19. Qual foi o resultado que se obteve nessa primeira etapa? Foi satisfatório? Foi, o resultado foi satisfatório. A Inaiatuba passa de 70% de cobertura para essas crianças da faixa etária dos 5 aos 11 anos. Então, foi um percentual satisfatório, dado todo o trabalho de planejamento e de divulgação que foi feito para que esse público viesse para receber a vacina. Porém, nós precisamos continuar o trabalho, porque nós precisamos de 90%, pelo menos, de 90% da população infantil vacinada. Até para que esse retorno à escola seja um retorno seguro e para que a gente possa controlar os próximos meses, os próximos passos dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, o resultado foi satisfatório. Nós temos a aprovação dos pais para o ambiente, para a segurança, para a comodidade. A forma como foi feita de uma forma lúdica para as crianças também agradou muito. Mas a nossa equipe já planeja estratégias diferenciadas, porque nós precisamos trazer o máximo de crianças possível para a vacinação. Nesse momento, nessa semana, acontecem repescagens para as pessoas que perderam as datas originais da vacinação. Então, é uma oportunidade também para quem não teve na primeira chamada ou estava doente, não é isso? Isso. Muitas famílias relataram aqui para a Prefeitura, pelo WhatsApp da Saúde, inclusive, que a criança ficou gripada na data da vacina. Estava gripada. Ou alguém da família estava com Covid e, por isso, a criança não veio para receber a dose. Então, o recado aqui para os pais que não trouxeram os filhos ainda para a vacinação é que, 30 dias depois do primeiro sintoma da doença que a criança teve, ela já pode, ela está apta a receber a vacina, a primeira dose. E a semana que vem, a partir de segunda-feira, a Viber continua aberta das 9 da manhã às 6 da tarde, porque nós anunciamos a repescagem essa semana, mas a semana que vem a Viber continua aberta. Então, quem não recebeu a vacina, os nossos profissionais estão na Viber das 9 da manhã às 6 da tarde. É só levar um documento da criança, a carteirinha de vacinação anterior e um documento com foto que comprove quem é a criança e vai receber a vacina normalmente. O único cuidado é, tem que ter 15 dias de qualquer outra vacina que a criança tenha recebido e, se a criança teve Covid, ela precisa esperar 30 dias para receber essa vacina. No sábado, começa a ser aplicada a segunda dose já para as crianças, né? Para os adultos, houve uma dificuldade aí, né? De adesão a essa segunda etapa. Para as crianças, como é que vocês estão se planejando para trabalhar essa questão da ausência? A segunda dose, no prazo, é importantíssima, principalmente para as crianças, porque as crianças têm uma rotina, às vezes, até com mais atividades do que o adulto. Então, a segunda dose precisa ser dada no prazo certo. Para a criança que recebeu a vacina da Pfizer, são 8 semanas. Então, conta lá o dia que recebeu a vacina, 8 semanas, a criança já está apta para receber a segunda dose. Quem recebeu, a criança que recebeu a CoronaVac, ela tem 28 dias de intervalo. Então, conta lá o dia que recebeu a CoronaVac, 28 dias depois, a criança está apta para a segunda dose. Nesse sábado, depois de amanhã, nós temos quase 900 crianças que nós vamos receber na Viber para fazer a segunda dose, né? Que foi o primeiro lote que chegou, então está vencendo a segunda dose, 28 dias agora. E essas crianças vão ser vacinadas, essas 800, no sábado. Os pais precisam sempre, a gente reitera isso, né? Que é importante acessar a plataforma e ficar de olho nas datas, né? Anotar lá, deixar lá na geladeira o bilhetinho com a data certa que vai vencer a segunda dose da vacina para que a gente possa garantir que a criança receba a segunda dose em tempo oportuno, né? Então, o e-mail, a gente continua mandando o e-mail para os responsáveis, convocando a criança para a segunda dose. E a vida da vacina da criança, assim como acontece com o adulto, está lá no Minha Vacina. Então, é só acessar a plataforma lá, Minha Vacina, coloca a senha lá. E se ela já foi convocada, se faz parte desse lote de sábado, ela já está lá convocada, tudo certinho. O que pode acontecer com o e-mail é que, às vezes, o pai recebe o e-mail e ele vai para a caixa de spam. Então, sempre dá uma olhadinha lá no spam para ver se o e-mail não foi lá. Mas, de qualquer maneira, 28 dias para a criança que tomou Coronavac, está apta para a segunda. A criança que tomou Pfizer, são 8 semanas. E, secretária, o cadastro, para quem ainda não tomou nenhuma dose, continua aberto, né? O cadastro é permanentemente aberto. Não tem problema nenhum quem não fez o cadastro. Por qualquer motivo, o cadastro está aberto, permanentemente aberto. E, tão logo a pessoa faça o cadastro, pode ser que, no dia seguinte, ela já seja convocada para levar a criança para fazer a vacina. Hoje, são 19.715 crianças cadastradas no Minha Vacina. Esse número está próximo da realidade, da população efetiva dessa faixa etária? Sim. Comparando com os dados do IBGE e com os dados da Prefeitura Municipal, olhando para os cadastros das crianças nas escolas, tanto municipais quanto da rede privada, esse número é perto de 20 mil crianças, não é? Então, nós temos quase esse número cadastrado na plataforma e é o que a gente espera que compareça para a vacinação. Tá certo. Obrigada, secretária.